Por séculos, houve harmonia. Os titãs eram os guardiões da natureza. E os grandes primários tornaram-se os protetores da humanidade. Descobrimos um sinal. Ela pode sentir. Kong, Godzilla, eles também sentem. Algo está se aproximando. Algo que até eles têm medo. Está a fim de fazer um passeio? Achei que não fosse perguntar. Tenta não engolir sua língua. O quê? Ai, meu Deus! Aquilo é um mini Kong? Ai, meu Deus. Não é apenas um sinal. É um chamado para a guerra. O que é isso? Kong não tem como parar isso sozinho. Ele não estará sozinho. A última vez que esses dois se encontraram, foi quase o fim do Kong. Eles não precisam gostar um do outro. Só precisam trabalhar juntos. Agora, eu já vi de tudo. Trabalhamos em um pequeno aumento de potência. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri